Banjo, detalhe do aro, bonitão, ouro velho, combina com as tarraxas, botões pretos, aí a cabeça, a mão, paleta, qualquer um dos nomes que você conheça aí, luxo, invernizado, faia, braço cedro, mão também faia, cavalete jacarandá, escala jacarandá, certo? Um pouquinho do som aqui, ao vivo é outra pegada, mas o celular pelo menos tem uma base. Se inscreva no canal. Valeu! Lojatom.com.br WhatsApp 11 960156246 Que é compromisso, tamo junto galera!